Música Quero ver a vida é uma festa Quero saber quem está nesta Quero passar e sorrir Quero ver tudo a votar A nossa vida ao mudar A feita para curtir Mas para sempre eu serei mais de um Quero ver a vida que se levantou Em cada ponto sem que estou mais tudo Fiquei contigo em cada segundo Adrenalina, braços em cima Eu sou reina do chão